O Remanso da Pedreira realizou a entrega dos presentes de Natal às crianças que frequentam a instituição. Uma cesta recheada de alimentos, gostosuras de Natal e produtos diferenciados. Cláudia Amor, do Remanso da Pedreira, disse que a ação foi possível graças à ajuda da comunidade. Mesmo com todo o cuidado, mesmo com toda a atenção com as crianças, a gente resolveu fazer essa ação de Natal, que não se limitou apenas no presente, sim nos alimentos para as famílias, para que eles tenham o Natal recheado de gostosuras, não só alimentos mesmo, não vai ser só entregue o arroz, o feijão, mas sim panetone, refrigerante, chocolates, para que eles possam comemorar. E olha, como sempre, tudo aqui no Remanso da Pedreira acontece graças ao apoio da comunidade. Então serão 68 famílias beneficiadas com uma recheada cesta de Natal, mas assim, das 100 crianças que são atendidas diretamente pelo Remanso, nesse Natal, essa cesta básica e os presentes vão beneficiar mais de 400 crianças, porque todos os membros da família vão ser beneficiados pela ação possibilitada pelo apoio da comunidade. Para os professores, também a expectativa da volta ao trabalho presencial. A professora Jaine Mayra Alves disse que tudo o que mais se deseja é a volta à normalidade em 2021. Que Deus proteja para que em 2021 a gente consiga voltar, que a gente sabe da saudade, a gente sente, eles também sentem bastante saudade da gente, então o que mais a gente quer é poder voltar, claro, com segurança, com todo cuidado, mas está pertinho, né?